A partir de agora, os resultados sobre o monitoramento da Amazônia podem ser conferidos a cada 15 dias. Antes, as informações eram publicadas a cada mês, bimestre ou trimestre. Os dados que revelam o desmatamento são enviados diariamente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para o IBAMA e são utilizados para orientar a fiscalização. E você pode acompanhar os dados pelo endereço que está na tela.